Você gosta dele? Eu não tô entendendo. Por que você não entende? Eu não entendo. Ele é louro. Ele é louro. Caraca, eu tô falando de mim mesmo. Ah tá, mano. Ninguém percebeu o que aconteceu, cara. São três meninas contra um cara. Só um cara. Dá pra elas vencerem. Nossa, desnecessário, velho. E ela não faz nada. Meu Deus, ela foi esperando. Eu acho que na cabeça dela aí, devagarzinho, não vai chamar a atenção dele, não. Até porque a visão periférica dele não existe. A cara dele é muito boa, velho. Ele podia simplesmente dar um soco nela e desmaiar. Mas ele tem que botar a mascarazinha dele, velho. O mais impressionante é o cara ter entrado no carro, não falou nada, simplesmente entrou, sequestrou as meninas e é isso. Vida que segue. Desde quando a desodorante faz desmaiar... Cara, aperta um frasco de desodorante bem no seu nariz. Vê se você vai ficar bem. Esse filme é uma sequência de corpo fechado? Bom, se fosse ser uma sequência, tinha que ser o corpo aberto, né? Por que você tá perguntando pra ela, minha filha? Pô, vocês estão na mesma situação, cara. Ele vai ouvir, velho. Não, o cara não tem visão e é surdo também. Caraca, já terminou, mano. Ah, não, ela me jogou. Ah, ele tem nojinho, cara, de Golden Shower? Se esse cara é fragmentado, um soco não desmontava ele. Vamos ter que ir pra cima dele com tudo que temos. Mas e se ele tiver fetiche nisso? Você sabia que a Annie e a Taylor Joy é uma fumante compulsiva? Bom, é só ela parar, né? Ao mesmo tempo que é complicado, né, velho? Ter múltiplas personalidades deve ser da hora, porque você nunca tá sozinho. Olha as pernoca da velha, mano. Só por esse pezinho aí eu já macetava, velho. É, os caras se vestem de mulher, mano. Não bota nem a peruca. Ela é que a gente diz que macetava. Falei brincando, né, velho? Como se eles tivessem poderes, sei lá, cara. Eles são pacientes. Sim, mas ter outras personalidades é meio que um super poder mesmo. Pra mim, esse é um filme de super-herói, cara. Pode ter uma personalidade com câncer e outra sim, tá ligado? Imagina, em uma personalidade ele é careca e em outra ele é cabeludo. Vocês são comida sagrada. Que? Confesso que dá vontade de provar. Mano, e se na verdade ele não tem esse monte de personalidade? Ele é só maluco mesmo, tipo, lelé da cuca. Quantos anos você tem? Nove. Ah, tá. Desse tamanho, o cara participa da Vila dos Chaves, né, pelo visto. Você não é aquela mulher. Será que você é pega? E se ele tá fingindo pra fazer graça? Ia ser genial, cara. Olha como é que ele anda, cara. Ele tá fazendo graça, mano. Ele tá fazendo palhaçada. A Morena é a única inteligente, as outras duas só ficam olhando. O filme tá reforçando o estereótipo de que mulheres patricinhas não são muito inteligentes, sendo que é totalmente o contrário. Olha a Jade Picão. Ia ser massa, cara, se nesse filme os dubladores mudassem. Toda vez que ele mudasse de personalidade, ia dar uma imersão surreal pro filme. Só não faria sentido. Bom, é um filme, né? Não precisa tudo fazer sentido. Parece que a continuação desse filme se chama Vidro. Nossa, deve ser um filme frágil, então, cara. Vocês são chatos, sabiam? Eu vou bater em vocês. Eu vou dar um tapa na cara de vocês. Engraçado é o moleque falando que ia dar um tapa na cara das meninas, velho. Vai que elas gostam. Uma personalidade pode ser a de um levantador de pesos que levanta três vezes o próprio peso. Não, mas aí também já é impossível, né, cara? O cara não vai ficar musculoso do nada só porque mudou de personalidade também, né? Será que é daí que vem a nossa noção de sobrenatural? Pô, mas aí a Véia tá viajando muito agora, bicho. Nossa Senhora. Meu Deus, cara. Olha a cara desse maluco aqui, bicho. Sujeitinho esquisito. É a cara da outra. Caraca, mano, deve ser muito... Tipo, ao mesmo tempo que deve ser esquisita essa situação, deve ser muito empolgante também, cara. Porque é a pessoa que tem um milhão de personalidades dentro dela. Você nunca sabe o que esperar. Que isso, mano? A menina tá de calcinha? Calcinha grande da... Cobre tudo, velho. Mano, o que é que janta de calcinha, cara? Que inteligente. Cara, não devia ser errado um homem interpretar uma mulher, velho? Tô pensando com a cabeça do Twitter agora. É errado um homem usar calcinha? Acho que sim, velho. Não foi feito pra homem? Vai pro seu quarto. Fecha a porta. Vai agora. Mano, ela não vai obedecer, né, cara? Pelo amor de... Cara, esse é meu maior medo, velho. Morrer de calcinha, velho. É uma chance. É muito humilhante. Não foi legal o que você falou da Patrícia. Você mentiu. O moleque tá dormindo de conchinha com ela, velho. Caraca, o moleque tá vivendo o sonho, bicho. Com nove anos de idade. Eu queria beijar a menina morena, mas ela tá de castigo. O cara quer beijar todo mundo. Tá doido, velho. Nove anos de idade, quer beijar na boca. É assim que se beija, mano? Tô beijando errado, velho. É que você e a Patrícia nunca viram a fera. Eu beijo a fera quando tira a cueca, mano. Ele tinha que gravar isso aí e postar no TikTok. Cara, nada me tira da cabeça que ele é um cara normal que tá só zoando com ela. Eu tô confusa. Você disse que ele ficava perto de uma janela. Mas ela tá ali, ó. Caralho, que filho da puta, mano. É uma janela de desenho, boy. Você disse que queria me mostrar uma coisa legal, né? Me mostra essa coisa. Cuidado. Cuidado. Essa coisa legal aí pode não ser legal pra você. Na presença de algo bem maior. Prefere qual gênero de filme? Gênero neutro. Bom, hoje à noite ela estará na presença de algo maior. Ou seja, ela vai conhecer o grandão, velho. Gosto de você, Denis. A véia se apaixonou por ele, cara. Já garantiu o iPhone. Vai morrer, corre daí. Mano, ela é a senhora, né, cara? Você acha que ela lembra como é que corre? Se ela tentar correr, ela tropeça pra morte direto. Essa velha vai morrer alguma hora, tenho certeza. Mas aí não precisa ser nenhum gênio pra perceber isso, né, cara? Uma hora não, em alguns minutos, né? Tão velha que já tá. Eu não posso deixar você mantê-las aqui. Moça, você vai fazer o quê? Ela antecipou a morte dela, cara. E aconteceu em uma semana, aconteceu em um minuto. Essa aí tá doida por uma calça agora, né? Olha como é o cinema, velho. Uma tá faltando uma saia ou uma calça e a outra tá faltando uma blusa. Elas se complementam. Uma tá de sutiã e a outra de calcinha. Eu perdi essa parte. Por que elas estão seminuas? Por que elas não estariam, né? Essa é a única menina que tá com as roupas, com as vestes intactas até agora. Nossa, mano, olha o tanto de vídeo caseiro que esse cara tem. Olha isso, mano. Uma personalidade tem diabetes. Caraca, que... Mano, é muito irado isso, velho. Será que a personalidade da Patrícia pode engravidar? Eu acho que não, mas ela menstrua. Nossa senhora, mas o cara tá veiado, hein? Mano, mas devia ser impossível. O cara vai ficar tão forte assim do nada, mano. Ah, não, mano. Aí você tá de sacanagem, cara. Aço reforçado contra um abdômen trincado. O aço perdeu? Depois um cara desse chega na academia e fala Não, pô, só natural. É abraço de urso pelado esse, cara. Depois procura no Google. Convenhamos que quebrar a coluna de uma velha dessas não deve ser tão difícil. É melhor morrer amassado do que cagando? Bom, melhor do que morrer mamando, com certeza, né? A faquinha de passar manteiga no pão o cara conseguiu quebrar. Pô, mano, ele não tá se alimentando das meninas, né? O cara tá devorando a barriga da menina. Tem uma lenda que diz, mano, que quando você come uma pessoa, você adquire as habilidades dela, mano. Então ele vai ficar gostoso daqui a pouco. A força é só uma questão psicológica? Basicamente sim, cara. Tanto que quando uma mãe vê o seu filho em perigo, ela consegue levantar um caminhão só com um braço pra poder salvar. Ah, mano. Para, para, velho. Para, para. Dá não, velho. O cara é o Homem-Aranha? Pô, mano, tem um limite também, né? Tem um limite, velho. Mano, para pra pensar. Nossa, o cara do nada começou a subir a parede. Ah, vou subir a parede, não tô fazendo nada. Deixa eu escalar a parede aqui. Ah, vai se fingir de desentendido agora, velho. O cara é muito cínico, né, velho? Acabou de subir pela parede e tá aí. Como assim indignas, velho? Como é que ele sabe quem é digno ou não? Caraca, tá parecendo anime. Ah, tá. Não, aí vai passar dos limites um pouco, velho. Não vai abrir. Tá de sacanagem? Você é tão diferente das outras meninas. Diferente das outras meninas. Aquela famosa cantada, né? Sempre funciona, impressionante. Cara, quer dizer que a fera, a tão temida e destemida fera, foi parada por uma mulher gasosa. É isso. A fera, na verdade, é uma ferinha, então. Essa fera aí, meu. Será que ela vai desenvolver múltiplas personalidades também, velho? Como um homem sobreviveu a um tiro de doze a queimar roupa, é aí que tá, né, mano? Foi o que eu falei no começo. A mente humana, ela é muito poderosa. Se você acredita que você é capaz, você consegue. O tamanho do meninão varia de persona pra persona. Senhor vidro. Engraçado que nesse filme o Bruce Willis tá careca, né, velho? Senhor vidro tem uma resistência de vidro. Bom, mas é aquele vidro reforçado que aguenta até bala? Vidro temperado. Não sei por que alguém tempera um vidro, mano. Quem é o doido que vai comer a p*** de um vidro? Não sei por que alguém que vai comer a p*** de um vidro que vai comer a p*** de um vidro que vai comer a p*** de um vidro que vai comer.